Salve pessoal, belezinha? Bora lá para o Diário do Rewards, segundo dia aí do Aeroknight. Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. O microfone tá na frente, né? Vamos lá fazer mais uma conquistinha aqui. Você vai entrar aqui no menu inicial e clicar em Levels, beleza? E aí aqui uma seleção de níveis, você vai para a esquerda. E tem um bônus aqui, ó, bônus. Isso aqui é um minigame, digamos, né? Tem esse outro bônus aqui, tem esse outro bônus. Então, você vai escolher aí o bônus que você quiser, beleza? Eu vou pegar aqui, deixa eu ver aqui. Vou pegar o primeirinho. Vamos lá. Vai para baixo ali, play. Vamos jogar no normal mod mesmo. Tá dando uma mensagem aqui de não pode salvar o meu jogo, ó. Parou. Basta você jogar o minigame e vai pipocar a conquista para vocês, beleza? Bora para o próximo jogo aí do nosso Diário. Vamos lá para a segunda conquista aqui do Memoir Blue também. Lembrando que a gente teve que voltar, né? Ele não continuou exatamente de onde a gente estava. Então, voltamos. Vamos lá ver aqui. Aí vamos ter que fazer de novo, né? Essa parte aqui de... Apertar aqui o flash na cara da menina. Não tem o que fazer. Beleza? Eu vou considerar que você pode estar fazendo isso aí no Xbox One. Então... Esse jogo tem quick resume. Eu poderia continuar de onde eu estou. Mas, no seu caso aí, você não vai poder continuar. Então, eu vou fazer o guia como... Se todos fossem fazer, beleza? No Series S, claro. Lembrando, né? No Series S também. Passamos aí. Vamos para o copo de novo. Só que agora a gente vai... É... Até o fim, né? Do copo. E eu espero que ele salve, né? Eu vou procurar alguma coisa para salvar, mano. Sinceramente, sim. Preocupado. Se ele for um jogo que tenha que jogar ele inteiro... Aí, de repente, não vai rolar... Da gente usar ele... Para fazer, né? Vamos aqui de novo. Porra, para cá. Opa. Porra, para cá, para atender. Aí, manda mensagem. Estou apanhando aqui do... Do analógico. Para vocês aí, vou aumentar um pouquinho. Ó, a gente foi até aqui, né? No vídeo anterior. E aí... Agora a gente vai jogar... Os gelos lá para o fundo. E aí, vai dar a continuação. A gente vai mexer no rádio... Que ela vai disponibilizar ali para nós. E eu espero que depois do rádio... A gente continue depois do rádio. Vamos fazer esse teste e espero que seja assim, né? Porque se não salvar... Realmente vai ficar complicado da gente usar isso no diário do Rewards, né? Vamos segurar aqui, ó. Vamos levemente no analógico parar o negócio aqui. Aí a gente vai apertar aqui e esperar a animação. Beleza. E aí faz a outra animação. Espera alguns segundinhos aí. Dois, três segundos. Cada animação aí. Vamos para a próxima. Aí a animação. Animação... Do túnel, depois a animação da cidade. Show de bola. Vamos para a próxima. Ele está contando alguma história, alguma coisa, né? Esse barulhinho do barco e tal. Solzinho. Cipar. Barulho da água. Pronto. Bora. Boa. Uma chuva na cidade. Uma chuva na cidade. Vamos lá. Trocou? Outdoors. Vamos lá. Aguenta aí. É rapidinho. Vamos na base da paciência. Fez uma aguinha aí no... Embaixo. Aqui. Relâmpagos. Três relâmpagos. Bora. Uma planta dentro da água, parece. Beleza. O próximo aqui é um desenho de um carrossel. Não acontece nada. Agora... Cavalinhos. Também parece que não acontece nada. Agora para o último. E... Foi. Beleza. Conquistinha. Não é mais conquista rara. No dia do lançamento. Estava conquista rara, né? Eu espero que depois da animação... Ele salve, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá. Ó. Vou até testar se tem linguagem aqui. Opa. Ó. Tem português Brasil. Não sei se isso vai interferir alguma coisa para nós. Vibração. Eu deixo sempre ligado. Não estou conseguindo ir ali. Ou? Aperta o Start. Tá. Não apareceu nenhum sinal de salvamento. Isso não... Não foi muito bom. Vamos lá. Você perderá o seu progresso que não foi salvo. Vamos ver o que foi salvo, né? Vamos fechar o jogo. Viu que ele estava no Quick Resume, né? Eita. Eita. Isso já não... Isso já não é bom. Não, não é bom. Isso não é bom. Vamos lá. Deixa eu ver se... Selecionar capítulo. Ah, ó. Ele não salva. Enquanto a gente não fechar o capítulo do rádio. Então, toda vez que a gente voltar... A gente vai ter que fazer tudo de novo. Isso não é bom. Mas se a gente quiser usar o jogo no guia do Rewards, vai ser isso. Beleza? Então... Encerrando aqui, vamos para o próximo game. Bora lá. Vamos para o Telling Lies. O jogo sempre volta de onde a gente parou. Isso é muito bom. Acho que nem precisava ver esse vídeo aqui do Asshole. Agora a gente vai procurar Aurora. O outro vídeo já está visto, mas... Por... Desencargo de consciência, né? A gente vai... Ver de novo. A gente vai... Ficar no Ava. Ou a... É Ivo, não sei lá. O cara falou aí. Olha lá. Pronúncia, né? Ivo. Bom. Mais um. Vamos confirmar aqui. Deixa eu seguir o guia. Não tem por que não. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Agora a gente vai escrever Badie. Badie. Opa. Badie. Badie. Badie, né? Badie? Are you a badie? Baby. Baby. Tem baby também? Não é por isso. Baby. Faltou um baby. Aqui, ó. É a gente comendo barriga aqui, né? David. We're having a baby. Do 54. Eba, PGG. Precisação. It's cute baby. What's your name? E aí? 3 horas da manhã. Ó, eu tive que provocar o jogo aqui. Eu entrei na próxima palavra. É barbecue, beleza? Entrei na próxima palavra que é... Barbecue. E aí, o gato pulou na tela. Porque passou ali. E aí, ó. Pipocou a conquistinha, beleza? Então. Vão ficar umas palavras na tela ali. Deixa eu ver se eu sair do jogo. E entrar de novo. Se aquelas palavras que o gato pisou no teclado ali vão continuar. Beleza? Ótimo. O que o gato pisou no teclado tá ali. Pesquisando o que o gato pisou vai dar mais uma conquista. Mas isso vai ficar pra amanhã. Beleza? Bora lá. Ó, não. Pera aí. Ah, encerramos hoje. Encerramos o nosso Diário do Rewides hoje. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Até amanhã. Fui.